Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, vou fazer um vídeo rapidinho pra vocês aí Tô fazendo a troca da embreagem desse Corsa Classic, ano 2006 E mostrar pra vocês alguns pontos que a gente tem que ter atenção na hora de fazer a troca da embreagem desse carro Porque senão o serviço vai por água abaixo, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer galera, toda vez que tirar a embreagem do carro Tem que fazer a limpeza dessa capa seca aqui, beleza? Essa capa seca todinha, que é a parte de dentro, tava desse jeito aqui, ó Tava até pior do que isso aqui um pouquinho Foi feita a limpeza, ficou tudo bacana, já tá seco E depois de limpar tem que fazer a lubrificação de alguns componentes Por exemplo, o rolamento aqui tem que fazer a lubrificação, tá vendo? Essa parte aqui vai um pouco de graxa de bisulfeto de molibdênio Aqui no eixo piloto vai um pouco de graxa Tem que trocar o retentor aqui do eixo piloto aqui atrás Tem que trocar o anel de vedação do eixo piloto Tem um anel e um retentor aqui atrás Esse eixo aqui, ó Você tem que retirar ele Tem que limpar, tem que lavar E lubrificar ele também Principalmente essa parte onde tem essa Como se fosse um calço aqui de plástico E aqui em cima também Tem que tirar esse eixo, viu galera? Senão você não consegue tirar aqui com facilidade Tirou isso aqui, fez a lubrificação de tudo Na hora que for fazer a instalação da embreagem A instalação da embreagem Aqui no volante do motor Você vai ter que tirar o volante do motor Trocar o retentor que fica aqui atrás Tem que fazer a plana do volante do motor E tem que usar uma ferramenta Aqui tá uma bagunça, viu galera? Hoje o dia foi puxado Mas tem que usar essa ferramenta aqui Pra poder centralizar a embreagem Até aí tudo bem Todo mundo já sabe Todo mundo sabe que tem que fazer esse passo a passo Mentira, né galera? Não é todo mundo que sabe, não E um dos quesitos que eu gosto sempre de tocar Num ponto que é o de valor, preço Tem muita gente que me pergunta Darlene, quanto fica pra fazer um serviço desse? Quanto fica pro serviço daquele? Galera, cada serviço tem um preço diferente Pelo seguinte A gente cobra um valor pra poder trocar a embreagem Se por acaso Por acaso Na hora de trocar aqui o retentor do eixo piloto Tiver um parafuso faltando Tiver uma peça quebrada O valor será outro Só que a gente só vai saber disso Depois que desmontar Nesse caso aqui, por exemplo O eixo aqui tava com a coifa rasgada Tem que tirar a coifa Tem que fazer a substituição Aqui, ó Essa peça aqui eles costumam chamar de morceguinho Desse lado de cá Ela tava com folga E não é pouca folga não Vou mostrar pra vocês aí, galera Que não é pouca folga não Tava quase com uma férias, né? Aqui, ó Mas olha isso aqui, ó Olha Tá entendendo o que eu tô falando? Então o que acontece? Cada carro vai ficar num preço diferente Se eu falar assim, ó Pô, Darlene Você trocou a embreagem do carro A embreagem é X pra trocar Beleza Mas aí você começa a olhar o carro Você vê que o carro tem outros defeitos E você não vai entregar o carro com defeito, né, galera? Ainda mais que tá um defeito muito visível Um defeito pode parecer simples Mas às vezes não é Mas você já identificou o defeito Tem mais ainda, hein? Vazamento de água nesse ponto Vazamento de água lá atrás Tá vendo ali? Tinha vazamento de água Vou tentar mostrar pra vocês aqui, hein? Nessa mangueira aí, tá vendo? Ela toda suja aí atrás Muito vazamento de água Então a gente ainda teve que fazer aquele outro ponto Que é de colocar pressão no sistema de arrefecimento Pra identificar corretamente onde tá vazando a água E fazer a devida correção Só que aí tem um problema Esse carro, atrás ali do motor Tem um tubo de água de plástico Que ele costuma trincar Depois de um tempo O correto é fazer o seguinte Toda vez que trocar com a redentada Já trocar esse tubo de água E trocar algumas eventuais mangueiras aí Que podem dar defeito Esse aí é o correto Bacana? Deu defeito Se você estiver fazendo o teste Deu defeito Você vai lá e troca a mangueira Se não der defeito Você não troca Só que pode acontecer Por exemplo, nesse caso Eu já troquei Já apertei Algumas abraçadeiras Só abraçadeiras que eu apertei Não tive que trocar componente Só que estava vazando água ali Estava vazando pouca água Na hora que o cliente começar A andar com o carro O proprietário começar A andar com o carro Ele vai gerar pressão E onde estava saindo água Não vai sair mais O que pode acontecer? Se caso esse carro Estiver com uma baixa Uma baixa circulação de água Ele pode vir a superaquecer E se a pessoa não tiver cuidado Não tiver atenção Ele pode empenar junto ao cabeçote Só porque eu apertei uma abraçadeira Que estava vazando água Por isso, por isso Eu sempre informo os clientes Faço os vídeos Para mostrar para todo mundo Como funciona Para ninguém depois falar assim Puxa vida, ninguém me falou Vocês estão sabendo Então funciona dessa forma Levou para a oficina mecânica Se for uma oficina responsável O pessoal Se encontrar algum defeito Vai consertar Vai te informar E você vai ter que Prosseguir visualizando ali Ficar atento Para ver se vai acontecer Alguma coisa no carro Porque pode acontecer Lembrando, galera Carro toda semana No mínimo uma vez por semana Você tem que olhar a água e o óleo dele Mas quando você faz a manutenção O ideal é você olhar aí Pelo menos Na primeira semana Você olhar todos os dias Para ver se vai dar alguma avaria Beleza? Então fica o seguinte Para vocês aí Vai trocar A embreagem do carro Tem que limpar Toda essa caixa seca Fica até bonito, né galera? Tem que limpar tudo isso aqui Tem que lubrificar O rolamento Aqui atrás Tem um garfinho aqui Esse garfinho aqui atrás A beiradinha dele Tem que limpar também Aqui essa base do eixo Tem que limpar Tem que lubrificar Tem que lubrificar aqui Lubrifica tanto aqui atrás O garfo Quanto o rolamento Essa parte aqui De trás do rolamento Tudo tem que lubrificar Ele tem que correr Dessa forma Antes de você instalar A embreagem Isso aqui é o galera Quem assistiu o vídeo até agora Vai receber a dica de ouro Antes de você receber a embreagem Você pega a embreagem nova Encaixa ela nesse eixo aqui Para ver se a estria É a mesma Porque se não for a mesma Você vai colocar a embreagem no carro Na hora que for colocar o câmbio Ele não vai encaixar Não vai funcionar Dá uma lubrificada aqui também De leve Muito pouquinho aqui, tá galera? Nesse eixo Com a mesma graxa De bisulfeto de molibdênio Lembrando que isso aqui tudo Não chega a esquentar tanto Da graxa ficar escorrendo Então você pode ficar despreocupado Que não vai ter tanto problema assim O que você tem que ter mais atenção São os retentores Bacana? E toda vez que você levantou o carro Colocou o carro no elevador É aquela mesma história Tudo bem? Galera, eu vou atender o cliente Depois eu volto com vocês aí Até mais